Capítulo 32 Ted Quando você ama alguém, você simplesmente não para, nunca, mesmo quando as pessoas reviram os olhos ou te chamam de louco. Mesmo assim, especialmente assim, você não desiste, porque se pudesse desistir, se pudesse apenas, você sabe, seguir o conselho do mundo inteiro, seguir em frente, encontrar outra pessoa, isso não seria amor. Isso seria alguma outra coisa descartável, pela qual não vale a pena lutar. How I Meet Your Mother Menina linda, acabei de falar com você no telefone, mas continuo pensando em você. Como faz para desligar isso? Sei que entrei nessa sabendo da distância e das outras dificuldades, mas quem mandou você ser tão irresistível assim? Agora estou aqui, repassando mil vezes por minuto os dias em que estive aí. Mal posso esperar para te ver de novo. Mil beijos, com muita saudade, Patrick. Então vamos repassar, Priscila. Sua coreografia vai ser do Jack Lee Cobol, The Cats. A música A Holy New World, de Aladdin. E o monólogo de Hamlet. Está certa disso? A senti para o Rick, que estava com uma prancheta anotando tudo. Ele precisava fazer isso. Não por ser meu professor de expressão corporal, mas como meu orientador. Assim que cheguei em casa, depois da partida do Patrick, aproveitei que a Sabrina tinha saído e já comecei a pensar no que poderia apresentar nos tais vídeos para a audição. A música foi a mais fácil. A Holy New World não saía da minha cabeça, desde a noite anterior. E eu sabia que conseguiria cantá-la com muita emoção. Aquele mundo novo, onde eu estava vivendo desde o dia anterior, vinha me deixando ansiosa e eufórica ao mesmo tempo. E eu já tinha aprendido que usar as próprias emoções ao encenar era algo que funcionava muito bem. Em seguida, pensei na parte corporal. Eu tinha perdido a conta de quantas vezes havia ensaiado as coreografias de Cats. Então, fiquei pensando. Apresentar a coreografia de um musical não teria mais impacto do que criar algo para uma música qualquer? Assim, eles veriam minha capacidade de aprender. Então, escolhi Jellicle Ball Songs for Jellicle Cats, que era animada e de difícil ao mesmo tempo. Os jurados teriam muito o que avaliar. Por último, me concentrei em achar o melhor monólogo. Eu já havia encenado alguns nas aulas de interpretação. Então, pensei no famoso Ser ou não ser, eis a questão, de Hamlet, pois o clássico nunca sai de moda. Além disso, como eu já havia precisado decorá-lo para a aula, pouparia meu trabalho. O que você achou? Perguntei ao notar um leve franzido em sua testa. Não posso interferir nas suas escolhas, explicou. Minha função é apenas te orientar para que apresente da melhor forma possível. Por isso, de pé, ele disse, já se levantando também. Estávamos na sala dele, depois do horário das aulas. Os orientadores haviam se disponibilizado para plantões com quem fosse participar da audição. E eu marquei o meu primeiro horário possível. Eu confiava no Rick. Sabia que a consultoria dele seria muito importante para mim. Primeiro, vamos ver o que você preparou para o número de dança. Ele falou, já indo para o aparelho de som, onde eu havia deixado a música pronta. Ele apertou o play. E eu me senti no palco de Cats. Por 30 segundos, dancei a abertura do musical, como se centenas de pessoas estivessem me assistindo. E não apenas uma. Muito bom, Priscila. Ele falou, quando terminei. Se eu não soubesse, pensaria que você era parte do elenco. Não tenho nada que acrescentar. Talvez você precise apenas se soltar mais. Deixe sua ginga de brasileira tomar conta. Se imagine como uma gata bem flexível. Vamos repetir. Então, ele deu play na música. E novamente repetiu os movimentos, tentando deixá-los mais soltos. Provavelmente consegui. Pois ao final, ele bateu palmas. Ótimo! Esse número é só treinar para você se sentir mais segura. Mas já está perfeito. Vamos ao próximo. Que tal irmos para a gravar agora? Cléria. A senti feliz, sabendo que ele queria que eu cantasse a música de Aladim. Me posicionei no local que ele havia marcado e comecei. Eu tinha uma certa dificuldade para cantar sem acompanhamento. Gostava de ter instrumentos como base. Mas já na minha primeira aula de expressão vocal, a Cléria havia dito que o bom cantor se garantia apenas com a própria voz. E por isso, os testes eram todos feitos à capela. Dessa forma, respirei fundo, imaginei que havia uma orquestra me acompanhando. E soltei a voz, como se estivesse em um grande teatro. Ao final, o Rick aplaudiu. Muito bom! Mas lembre-se de que você só tinha 30 segundos. Sugiro que comece já na parte da jasmin, que é mais aguda. Assim, eles poderão ver sua extensão vocal. Mas claro que deve te aconselhar quanto a isso, é a sua professora de canto. Devo ter mudado minha expressão sem perceber. Pois na mesma hora, ele perguntou a razão da careta. A Cléria continua me criticando. Fui sincera. E faz isso na frente dos colegas. Parece que tem prazer em me humilhar. Não me importaria se ela me corrigisse e me mostrasse como melhorar. Da forma que você faz. Mas ela me olha como se eu fosse incapaz. Como se não valesse gastar o tempo dela me ensinando. Já pensei várias vezes em largar as aulas de expressão vocal. Você sabe que meu empresário orientou que eu cursasse apenas interpretação. Me matriculei de teimosa, apenas por amar muito cantar. Só que eu gostaria de sentir que essa decisão foi correta, como sinto nas suas aulas. Eu vejo meu progresso aqui. Você me incentiva a querer melhorar mais e mais. Já a Cléria me faz sentir como se tivesse me enganado a vida inteira ao achar que cantava bem. Ela me faz ter vontade de desistir. Ele franziu as sobrancelhas e se aproximou. Priscila, acho que eu já te disse que a Cléria é conhecida por sua rigidez. Ela tenta extrair o máximo de cada aluno, sem se preocupar com os sentimentos. O foco dela é a técnica. Sim, eu sei. Mas a questão é que não percebo essa rigidez todas com os outros. Claro, ela é exigente, mas comigo parece que é além da conta. Teve aquela questão dos primeiros dias, da música que esqueci. Mas acho que já deu tempo de superar isso. Vamos lá falar com ela, ele disse, já me direcionando para a porta. O que? Perguntei assustada. Se você contar que eu te disse essas coisas, aí é que ela vai me odiar mesmo. O Rick balançou a cabeça, meio rindo, e foi andando rápido até a sala da Cléria. Corri atrás, completamente angustiada, já pensando que o ideal seria mesmo renunciar àquela disciplina. Ela abriu a porta assim que ele bateu. Pude ver que tinha uma aluna lá dentro. Mr. Frenchhan, gostaria de te pedir uma opinião sobre o número da Priscila para a audição. Sou o orientador dela. Será que você tem uns minutinhos? Ela olhou dele para mim, notei que fez uma cara impaciente, então falou que estava ensaiando com uma aluna. A gente espera, o Rick falou sorridente. Estaremos na minha sala. A Priscila ainda tem que passar o monólogo mesmo. Vai ser ótimo. Quando estiver livre, nos avise, por favor. Então acenou para ela e se virou. Fiquei parada por uns segundos. Vi que a Cléria também ficou sem reação. Mas então agradeci e fui depressa atrás do meu professor. Consegui alcançá-lo já na porta da sala. Viu só? Ela não me dá a mínima atenção. Tudo o que vi foi uma professora se dedicando aos ensaios de uma aluna. Você não iria gostar se estivéssemos aqui passando seus números e alguém interrompesse, não é? Sim, mas sem esperar que eu completasse, ele falou. Vamos ao monólogo. Quero ver como você vai se sair com Hamlet. Só me restou obedecer, um tanto frustrada. Me direcionei para o centro da sala, onde havíamos combinado que seria o palco. Comecei a recitar. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna outrajante? Ou pegar em armas contra um mar de dores, pondo-lhes um fim? O que é fortuna outrajante, Priscila? O Rick me interrompeu. Hein? Perguntei. Apenas para ganhar tempo. Fortuna outrajante. O que o personagem quis dizer com isso? Hum, balbuciei, coçando a cabeça. Que a fortuna o ofende? Ele ficou um tempo me olhando antes de responder. Então veio até mim e pediu meu texto, que eu havia deixado no chão, caso precisasse relembrar alguma parte. Peguei-o rapidamente e entreguei para ele. E começou a apontar a frase por frase e explicá-las para mim. Esse texto fala de suicídio. Hamlet tem uma dúvida existencial. Não sabe se deve viver ou morrer. A fortuna, nesse caso, é o destino. Que o machuca com suas flechadas impiedosas. E ele não sabe se é melhor suportá-las ou por ele mesmo um fim nessa dor. Levantei as sobrancelhas assustada. Eu não tinha entendido o monólogo daquela forma. Para mim, era apenas alguém tentando superar algum mal de amor. Algo que eu mesma tinha vivido. Você não leu a peça inteira, não é? Ele perguntou assim que compartilhei meu ponto de vista. Balancei a cabeça devagar, de um lado para o outro. Meio envergonhada. Certa de que tinha acabado de perder alguns pontos no conceito dele. Tudo bem. Ele falou, segurando meu braço ao perceber meu embaraço. Você está começando agora. Essa é uma ótima lição para se aprender no início. Alguns atores só percebem isso lá na frente. Quando for interpretar, seja o que for, mergulhe no personagem. Não apenas nele, mas em sua história. Descubra o que existe de mais profundo naquela pessoa. Suas paixões, seus medos, seus sonhos. Leia a peça inteira e não apenas o seu papel. Se for baseado em um livro, leia página por página dele. E não apenas o roteiro. O que diferencia um ator profissional de um amador são duas coisas. A experiência e o grau de envolvimento. A experiência você vai ganhar apenas com o tempo. Mas você pode se envolver desde já. Concordei. E ele então se sentou no chão e pediu que o fizesse o mesmo. Você sabe algum monólogo de cor? Algum texto que faz tanto sentido para você? Que te marcou tanto? Que você naturalmente o decorou? Algo que você resolveu levar com você para se identificar de alguma forma? Ou apenas por achar aquelas palavras lindas? Comecei a pensar. Mas eu não conhecia tantas peças assim. Eu realmente tinha caído naquele mundo de paraquedas. Mas expliquei isso para ele. Que disse. Não tem que ser de peça nenhuma. Tente se lembrar de algum poema. Ou de um trecho de um livro. Ou até de alguma cena de um filme que você ame. Pode ser de série de TV? Perguntei ansiosa e animada. Pode ser até frase feita de propaganda de margarina. Desde que tenha algum sentido na sua vida. E você consiga replicá-la com emoção. Pensei um pouco e então falei. Bom, tem uma parte de... Não me fale. Ele me interrompeu depressa. Apenas coloque para fora. Tentando trazer todos os sentimentos que ela desperta em você. Por uns segundos repassei aquela citação que não saía da minha cabeça. Por fazer total sentido na minha vida. E mais ainda, desde o fim de semana. Porque, sim, eu poderia estar bem interessada no Patrick. E poderia haver outros garotos ali na frente. Mas amor, amor mesmo, eu sabia que era algo bem diferente. Me levantei, fechei os olhos e deixei que a emoção tomasse conta de mim. Quando você ama alguém, você simplesmente não para. Nunca. Mesmo quando as pessoas reviram os olhos ou te chamam de louco. Mesmo assim. Eu ainda estava me sentindo dentro daquela frase e vivenciando todos os sentimentos que ela me trazia quando o Rick se levantou e veio até mim. Veja bem, Priscila. Eu deveria, neste momento, ser seu amigo? Dizer que você é muito nova e que não deveria se apegar a essa visão de amor romântico da adolescência? Sim, deveria. E eu poderia falar que você não precisa se fechar e que o amor que nasce aos poucos, seja por afinidade, atração física ou admiração, tem muito mais chance de dar certo do que aqueles que nascem já grandiosos e tomam nosso peito de assalto no primeiro olhar? Sem dúvidas, poderia. Pois essa é a maior certeza que tenho. Talvez um dos maiores aprendizados que obtive na vida. Só que prefiro que você guarde essas afirmações para depois que gravar o monólogo. Tenho certeza de que você vai amar de novo, se é que já não está amando. Tenho percebido um brilho diferente no seu olhar na última semana. Te asseguro que você deve, sim, lutar por isso. Mas agora, deste exato momento até a gravação do seu vídeo, se apegue a esse sentimento juvenil de exclusividade do primeiro amor. É com ele que você vai convencer e emocionar os jurados. Ele parou de falar por uns segundos, como se quisesse se certificar de que eu estava acompanhando. E então finalizou. Esqueça Hamlet, esse é o seu monólogo. Aliás, eu também adoro How I Meet Your Mother. Eu não sabia se estava mais surpresa por ele saber de onde era a fala ou por querer que eu a usasse no meu vídeo. Comecei a contestar, meio gaguejando, que iam me achar meio bobinha. Mas bem nessa hora, a Clara apareceu na sala. Ah, querida, obrigada por ter vindo. O Rick falou indo em direção a ela. Eu estava aqui exatamente convencendo a Priscila de que ela não precisa se preocupar com o que vão pensar das escolhas dela para os vídeos da audição. Que o que vão considerar não é o conteúdo, e sim como ela os interpreta. Canta e dança. Se Aladdin faz mais sentido para ela do que uma ópera, é assim que tem que ser. É desse jeito que ela vai emocionar o público. Aladdin? A Clara perguntou com as sobrancelhas franzidas. Vamos lá, Priscila. O Rick falou, me posicionando. Em seguida, puxou uma cadeira para a Clara se sentar, no local onde supostamente seria a plateia. Mostre para a Mr. Freixion o que você pode fazer com A Whole New World. Extremamente sem graça, mas sem perder tempo, pois sabia que a Clara não ia ter paciência com a minha hesitação. Comecei a cantar. Logo na primeira frase, o Rick me interrompeu. Tenho certeza de que sua professora de música quer ver em você a mesma emoção de quando se apresentou para mim. Comece de novo. Daquele jeito, por favor. Respirei fundo, fechei os olhos por uns segundos e me imaginei um grande palco. A Whole New World A dazzling place I never knew But when I'm way up here It's crystal clear That now I'm in a whole new world Não era mais a Priscila que estava ali. Mas sim, uma cantora muito famosa Que não tinha medo de errar nem de julgamentos. Que sabia que sua confiança em si mesma era tudo o que precisava. Me lembrei do Patrick, do beijo dele ao som daquela música. De como me senti em uma nova história. Então soltei a voz Como se em vez de apenas os meus professores Uma grande plateia estivesse ali. Um amigo que começar a fazer Um amigo que toda erfimista estou lá em sua vida Um lugar maravilhoso para você e eu. Ao terminar, me virei para os dois que estavam me olhando sem dizer nada. Arranhei a garganta apenas para que descongelassem. E a Clare na mesma hora falou. Já expliquei para não fazer isso. Não anda prestando atenção nas aulas, Priscila? Ao tirar o pigarro dessa forma, as cordas vocais se chocam. E ao longo prazo, pode ser muito prejudicial para sua voz. Que por sinal é muito bonita. Acho que pela primeira vez pude notar o verdadeiro brilho dela. Você fez uma boa escolha musical. O Rick deu o maior sorriso. Sentindo meu coração batendo forte, apenas balbuciei um obrigada quase inaudível. Claro que ainda falta muito ensaio. A Clare continuou. Não invente de gravar esse vídeo hoje. Você ainda tem muito o que melhorar. Mas a escolha foi acertada. Seu timbre combina com os das princesas da Disney. E como elas têm um grande fã-clube, pode ser que você agrade. Ela disse a última parte com um certo desdém. Mas então se levantou, falando que me esperava no dia seguinte, após a aula. Para um plantão em que ela me orientaria no que achava que eu deveria melhorar. Assim que ela saiu, o Rick apertou minhas mãos. E como se estivesse contando um segredo, falou. Viu só? Ela não precisa ser sua amiga. Não precisa nem mesmo gostar de você. Mas saiba que, se você quer aprender de verdade, se quer dicas realmente valiosas para a sua carreira musical. A Clare é a pessoa. E quer saber? Acho que ela gosta de você, sim. Viu como ela te olhou enquanto você cantava? Ela pode ser muito rígida. É verdade. Mas é por querer extrair o máximo dos alunos. Por querer o melhor para você. Assentir, torcendo para que ele estivesse certo. Então, tudo resolvido. Ele falou mais alto, pegando a prancheta e fazendo anotações. Seus números estão escolhidos. Basta ensaiar. Ah, mostre o monólogo também para seu professor de interpretação. Mas tenho certeza de que ele vai gostar. E antes de enviar os vídeos, por favor, me mostre para que eu veja se a parte técnica está boa. A luz e o cenário adequado são muito importantes. Estou com um bom pressentimento. Acho que você pode ter uma surpresa ao final da audição. Prometi que ia ensaiar muito. Peguei minha bolsa e quando estava saindo da sala, me virei. Rick, ele desviou os olhos da prancheta para mim. Obrigada por ser o melhor orientador que eu poderia querer. E por ser meu amigo também. Não vou esquecer o que você disse sobre o monólogo, sobre o amor. Vá ensaiar, menina, ele disse rindo. Agora tem que se concentrar nisso. Para o resto, você vai ter a vida inteira. Saí da sala dando pulinhos. Finalmente, eu estava me sentindo empolgada com a audição. E com a minha vida inteira também. Capítulo 33 Rampel Seltkin Não diga que não quer isso. Charming Eu não tenho escolha. Tenho Hansel Pertkin Todos têm, meu caro. Apenas certifique-se de escolher a coisa certa. Onze pontaime Orlando Seis de março Oi Pri Você me disse que gosta de e-mails Pois eles podem ser lidos quando der tempo Sem a sensação de ser rastreada Sem a pressão de ter que responder logo Sem a outra pessoa saber se quer se você leu Eu poderia ter te mandado um e-mail Mas preferia usar outro método Que tem todas essas vantagens que você mencionou E no mínimo mais duas Primeiro É mais romântico Gosto de saber que você está segurando algo que esteve nas minhas mãos Segundo Dá pra mandar junto presentes físicos E é por isso que estou te mandando esta carta Estou amando falar com você no telefone todas as noites Mas confesso que ao desligar Fico meio frustrado Com mais vontade ainda de estar com você E é por essa razão Priscila Sei que você não gosta que te chamem assim E que diz que sua mãe só que te chama desse jeito Quando a coisa é séria Mas é que é bem sério o que eu tenho pra dizer Quero te fazer uma proposta Pense direitinho Não precisa dar a resposta imediatamente, tá? Você sabe que estou com muita saudade Voltei há apenas seis dias Mas parece bem mais Então queria saber se você consideraria vir me visitar aqui em Orlando Pelo menos por um fim de semana Claro que sei que sua prioridade é o curso de teatro Não quero te atrapalhar de forma alguma Mas quem sabe, depois que a audição passar Seria só alguns dias Pra matar a saudade mesmo Como disse, não precisa responder agora Take your time Mas já estou te mandando um voucher De há a mais turismo É reembolsável Não se preocupe Para que você saiba que minha proposta é pra valer Para o fim de semana que quiser Nos próximos três meses Espero que você aceite Na verdade O presente não é pra você E sim para mim Mil beijos Patrick Não acredito que ele te mandou passagens de avião Você vai já no próximo fim de semana, né? Estávamos no fim da aula Eu tinha recebido a carta do Patrick Logo pela manhã ao sair de casa E minha intenção era abri-la só ao voltar Mas eu estava tão nervosa Enquanto esperava o Rick Terminar com uma turma Para avaliar os meus vídeos Que resolvi lê-la logo para distrair Olhei para a Sabrina em crédula Ficou maluca? O prazo da audição se encerra Nesta quinta-feira, dia 12 de março Em três dias Não estou nem pensando nessa possibilidade Dessa vez foi a Sabrina Que me olhou como se eu tivesse fugido De um hospício Hello Exatamente por isso que você pode ir Nós passamos o fim de semana inteiro Gravando nossos vídeos Estão prontos para enviar hoje Segunda-feira, dia 9 de março O que te impede de viajar na sexta-feira Depois das aulas Para passar o sábado e o domingo com o gatinho E até é bom Porque sei muito bem Que depois do envio Você vai ficar super ansiosa Esperando o resultado da seleção Não era falta de vontade Na verdade Eu havia ficado sensibilizada com o convite Mas não podia correr o risco De algo dar errado Imagina se de repente Eu notasse algum defeito nos vídeos Se o e-mail desse problema E se não recebessem Se solicitassem algum documento de última hora Eu não conseguia pensar em mais nada nesse momento Nem mesmo no Patrick Falei isso para ela Que respondeu Você é louca Pergunta para ele Se eu posso usar a passagem no seu lugar Acredita que não conheço a Disney? Podíamos ir juntas, né? Não agora, claro Não tenho a menor intenção De estragar-se o fim de semana romântico Mas antes da gente voltar para o Brasil Aliás, me dei conta De que estamos quase no meio da nossa estadia Em julho já voltamos Está passando muito rápido Bem que o Rui podia ter dado Um curso de um ano para a gente Em vez de apenas um semestre Suspirei Estava passando rápido mesmo E eu não gostava nem de pensar nisso Não estava com a menor vontade de voltar Pela primeira vez em quase um ano Eu estava me sentindo bem de verdade Tinha receio de retornar E me afogar novamente Em lembranças que eu preferia esquecer Sabrina, vou fazer do jeito certo Primeiro focar no curso Depois no lazer Não tenho cabeça para ir neste fim de semana E também prefiro esperar a saudade apertar mais um pouco Tem só nove dias que ele foi embora Não é melhor dar um tempo maior Em vez de juntar dois encontros Depois temos que ficar meses sem nos ver? Deus me livre Quando você assume esse ar capricorniano Tem vontade de fugir Pra que ser tão prática assim? Agora é agora Depois é depois Vocês dão um jeito Ele volta com as outras excursões Pra cá Sei lá Comecei a rir do desespero dela E aproveitei para perguntar New York no Natal É tudo tão lindo Tão iluminado Tão brilhando Depois de assiste-los Depois de assiste-los O Rick disse que minha atuação Canto e o Rick Estavam impecável Segundo ele Eu queria contar Eu queria contar que tinha recebido Fiquei no Natal Fiquei meio sem graça Assim que eu aceitando Assim que eu aceitasse o convite dele Acho que você guardou Quando trombeio com ela Quando trombeio com ela Tem certeza de que não a levou Para a sala do Rick? Ela perguntou Com as mãos na cintura Aqui não está É um envelope grande Já teríamos encontrado Balancei a cabeça Negando Mas ainda assim Voltei para a sala De expressão corporal Eu andava um pouco aérea Talvez tivesse feito isso Sem perceber O Rick estava terminando De fechar as janelas E afirmou Que eu só tinha entrado Com a minha mochila Sem segurar nada Nas mãos Mesmo assim Me ajudou A olhar em cada canto Da sala Mas não estava Em lugar nenhum Quem sabe Alguém encontrou E deixou na secretaria Ele sugeriu Agradeci E fui direto Para lá Porém Mais uma vez Saí frustrada Ninguém tinha entregado Nada perdido Naquele dia Pri Não fica assim Patrick vai entender A Sabrina falou Quando já estávamos Voltando para casa Eu estava tensa E chateada Não queria ter perdido A carta dele Muito menos O tal Voucher Imagina se alguém O usasse Para marcar um voo Quando telefonei Mais tarde Ele de fato Entendeu Primeiro Fiz questão de agradecer Falei que tinha adorado E que eu queria Encontrá-lo Assim que possível Depois Juntando toda A minha coragem Contei que havia Perdido a carta E seu conteúdo Estou muito preocupada De alguém usar o Voucher Expliquei Sentindo até vontade De chorar Eu não queria Que alguém se aproveitasse Do meu presente E eu queria mesmo usá-lo Percebendo o meu tom De choro Ele logo respondeu Que isso Pri Não tem Não tem esse risco Não precisa ficar assim O Voucher é nominal Está com seus dados Para usá-lo Teria que ser uma pessoa Exatamente Com o seu nome E o mesmo sobrenome Que o seu E acho que não existe No mundo Nenhuma outra Priscila Vulcano Panagopoulos Você é a única Em seguida Ele disse Que iria cancelar O Voucher E que Como não era Mais surpresa Ele nem precisaria Me mandar outro Bastava dizer Em qual fim de semana Eu gostaria de ir Que ele mesmo Marcaria minha passagem Fiquei meio sem graça Falei que precisava Esperar o resultado Da audição Pois se eu passasse Teria que estudar muito Para a segunda etapa Que era presencial Foi a vez dele De parecer chateado Ah, tudo bem então Patrick Eu amei sua carta Seu presente Mas você sabe Vim aqui para estudar Preciso colocar isso Em primeiro lugar Ele respondeu Que compreendia Mas deu um jeito De desligar logo Dizendo que estava Cheio de compromissos No trabalho Pelo resto do dia Fiquei inquieta Assisti mais Uma cem vezes A cada um dos vídeos Com minhas performances Abri e fechei A geladeira Sem pegar nada De dez em dez minutos Lavei toda a louça Acumulada da cozinha Numa tentativa De me ocupar Mas foi quando Eu comecei a ver Um seriado Desliguei cinco minutos Depois Por não conseguir Me concentrar Que a Sabrina Resolveu intervir O que está rolando Pri? Ainda é tensão Por causa da audição? Todos os professores Já não falaram Que você tem chance? Até a Claire gostou? O que mais você quer? Ela se sentou Do meu lado E só falei Que era a impressão Dela Tornando-a ligar a TV Alguma coisa Você tem? Ela disse Me analisando Então Depois de pensar Um pouco Apontou o dedo Para mim Dizendo Já sei Você ficou assim Depois de falar Com o Patrick Ele ficou bravo Por você ter perdido A passagem É isso? Não De jeito nenhum Falei depressa Não era a passagem Era só um voucher E ele me explicou Que é pessoal E intransferível Só eu posso usar Então ter perdido Não foi tão terrível Quanto eu imaginava Ela continuou me olhando Por isso Completei Ele só parecia Um pouco impaciente Quando eu disse Que não queria marcar A viagem Para Orlando Por agora Desligou logo Como se tivesse Coisas muito mais importantes Para resolver Ah, entendi A Sabrina Se assentiu Devagar Com a maior cara De quem realmente Tinha entendido tudo Então Já que entendeu Dá para explicar? Falei meio ríspida Tudo que entendi É que ele não vai Me esperar para sempre Aposto que Neste momento Está lá chamando Outra garota Para passar o fim de semana Com ele Sua cunhada E sua mãe Sempre estiveram certas A Sabrina Falou bocejando Notei Que já estava Cansada do assunto Esse menino Te sacou direitinho Você curte Uma dificuldade Ele vem E você foge Ele se afasta Você corre atrás Como Já dizia Minha mãe Gosta de sofrer Eu não gosto De sofrer Falei brava É Não gosta mesmo Você ama Poxa Devia ter vendido Essa informação Para o Frank Depois dessa Revirei os olhos Desliguei Para valer a TV E fui para o meu quarto Disposta a dormir cedo Porém Depois de rolar na cama Por horas Resolvi admitir E sucumbi Ao que eu queria fazer Desde cedo Peguei meu celular E mandei uma mensagem Para o Patrick Pensei melhor Acho que consigo Ir te visitar Já neste fim de semana Ainda dá tempo De marcar a passagem Para a sexta No fim do dia Também estou Com muita saudade Beijo Pri Já até Emiti Antes que você Desista Vai ser Uma sexta-feira Treze Mas já me deu Muita sorte Estou muito feliz Prometo Que você vai ter Um fim de semana Mágico Mil beijos Patrick Capítulo 34 Chile Às vezes Você diz sim Quando sua voz Interior Quer dizer não Blue De Priscila Para Audition Enviada Nove de Março Às 22h12 Assunto Audition Anexo Monologue MP4 Dance MP4 Sing MP4 Prezados Senhores E senhoras Em anexos Estão Meus Vídeos Para Audição De Wicked Obrigada Pela oportunidade Priscila Panogo Polos De Priscila Para Lívia Enviada Nove de Março Às 22h59 Conselhos Oi mamãe Tudo bem? Como estão A Snow O Floquinho A Duna O Pavarote O Rabicó E os Coelhinhos Mãe Estou escrevendo Para pedir um conselho Sim Você acha Que não faço mais isso Mas não tem um dia Que eu não pense No que você diria Sobre aquela decisão Ou atitude minha Então Desta vez Resolvi Não apenas Pensar Porque eu preciso Saber o que você Acha de algumas coisas Indo direto Ao assunto Eu gosto De sofrer A Sabrina Disse isso Ela acha Que eu só Me interesso Por alguém Quando a pessoa Faz joguinho Comigo Isso me fez Entrar Em uma nuvem De pensamentos Voltei Aos 13 anos Quando você Me ensinou A paquerar O Marcelo Você acha Que eu fiquei Viciada nisso Ou eu só Me interesso Mesmo Pelo cara Se ele faz Jogo comigo E eu com ele Não queria ser assim Queria gostar De alguém De verdade Apenas Pelo que ele é Sem precisar De subterfúgios Para isso O Rick Meu professor Acha que Paixão A primeira vista Não dá certo Ele disse Que os melhores Amores São aqueles Que nascem Da amizade Atração Ou afinidades Mas isso Também Me fez pensar Eu sou muito Atraída Pelo Patrick Só de encostar Já sinto Faíscas E eu sei Que ele sente Isso Também Além disso Quando estamos Juntos Não quero Desgrudar Nossa química É muito forte E eu gosto Muito de conversar Com ele Também Só que Como já Te relatei Ele foi Embora E eu não Fiquei Desesperada O problema É Quando sinto Qualquer mudança No comportamento Dele Qualquer mínima Possibilidade De ele me esquecer Fico toda interessada Querendo me encontrar Com ele O mais rápido possível Para que ele se lembre Do quanto gosta De estar comigo Por essa razão Estou Inclusive Indo Para Orlando No próximo fim de semana Ele me mandou Passagens A princípio Não aceitei Mas Ele alterou Um pouquinho Do nada O comportamento Porque recusei E por causa disso Eu mudei de ideia Aceitei o convite E aí Ele me mandou As passagens Todo apaixonado Novamente E eu já estou aqui Arrependida Por ter dito Que ia Enfim Acho que você Me conhece melhor Do que eu mesma Sou masoquista Mamãe E o que faço Para não ser assim Beijo Pri PS Se você contar Para o papai Dessa viagem Para Orlando Eu não te falo Mais nada Obviamente Ele não iria Provar E tem também O fato De o Rui Não poder saber Delívia Para Priscila Enviada 10 de março Às 10h45 Assunto Conselhos Oi filhinha Fico feliz De saber Que você ainda Confia E precisa de mim Pri É claro Que você Não é masoquista Não pode Generalizar Cada caso É diferente Essa história Do Patrick É muito simples Você só está Com medo De perder Afinal Está vindo De um término Complicado E é a primeira vez Que você se interessa Por alguém Depois disso Acho que é natural Não querer perder Nem o sentimento Nem o garoto Que o desperta Natural também É a Sabrina Pensar assim Já que ela Te conheceu Apenas agora Mas você Vai acreditar Nisso? Priscila Sei que você Superou o Rodrigo E tal Mas será Que já se esqueceu De que se interessou Por ele Sem joguinho Nenhum Você se apaixonou Exatamente Pelo que ele era E ele por você Sim Tiveram Algumas dificuldades Que tornaram O início De vocês Mais desejado Mas Se fosse Apenas por isso Não teria Durado tanto Vocês passaram Seis anos Juntos Sendo completamente Transparentes Um com o outro Concordo Com seu professor Acho Que o amor Pode nascer De várias maneiras Inclusive À primeira vista Mas Se é esse Sentimento Que você está Tendo pelo Patrick Não sei dizer O que sei É que foi ótimo Terem vivido Tudo aquilo Que tinha ficado Suspenso No passado Masoquista Você não é Mas Curiosa A gente Sabe Que sim E exatamente Por isso A fissura Passou Agora você Já sabe Como é estar Com ele Por um tempo A mais Do que o De um beijo Interrompido E é por esse Motivo Que está sentindo Que esfriou A paixão Pri Mas Entre nós Eu acho Que você gosta Do Patrick Sim Pelo menos Um pouquinho Se fosse apenas Curiosidade Ou medo De perder Você teria Dado uma chance Para o americano É Frank Que ele se chama Né Mas ao contrário Você não quis Nem pensar Nessa possibilidade Para terminar Vamos falar Sobre Orlando Não se preocupe Seu pai Não vai saber Até porque Acho que você Não deve ir Primeiro Porque está Muito cedo Deixa esse Seu Patrick Esperar um pouco Tá Já sei Você vai dizer Que ele esperou Cinco anos Mas agora É que vocês Estão começando A se relacionar De verdade Não esquece A cordinha Pri Tem que manter Puxada Ao menos Um pouquinho Quem sabe Ele não vai A New York De novo Antes de você Ir até ele Você vai dizer Que sou antiquada Que os tempos Mudaram Mas eu acho Que você Não deveria Se mostrar Tão disponível Assim Deixa o garoto Fazer o esforço Por mais um tempinho Inventa uma desculpa Fala que está Louca pra ir Mas que surgiu Algo Inadiável No curso de teatro E que você Vai ter de cancelar Ele vai ficar Bravo e frustrado Afinal Pelo que você disse Já está confirmado Já está confirmado Mas garanto Que depois De pensar Direitinho A vontade De te encontrar Vai aumentar Ainda mais Bom Essa é minha opinião E esses são Os meus conselhos Mas sei Sei que você Já sabe Tomar Suas próprias Decisões Assimile O que fizer Sentido Para você E o resto Descarte Ou guarde Para depois Tenho orgulho Da mulher Que a minha Menininha Está se tornando Se precisar De mim É só chamar Beijo enorme Mamãe PS Os bichinhos Estão todos bem Mas com saudade De você Audition Para Priscila Enviada 11 de março Às 17h34 Assunto Audition Cara Priscila Obrigada Por se inscrever Para a audição Ficamos felizes De informar Que analisamos Seu material E gostaríamos De ter você Na próxima etapa Da nossa seleção Ela acontecerá Neste sábado 14 de março Presencialmente Às 10h No auditório Master Da Stradberg O não comparecimento Implica Desistência Do processo seletivo Atenciosamente Equipe Stradberg Cresci Aprendendo A esperar Quando criança Contava os meses Dias E horas Para o meu próximo Aniversário Ansiosa Pelos presentes Que iria ganhar Esperava Pacientemente Os meus pais Terminarem De conversar Com alguém Na saída Da escola Para poder ir Para casa Aguardava O tempo De voo De Belo Horizonte Para São Paulo Quando ia visitar Meu pai E minhas amigas Esperei O que pareceram Dias infinitos Para o Rodrigo Me dar uma chance Antes de começarmos A namorar E esperei Mais ainda Quando ele Não me deu Uma segunda chance Depois do nosso Término Por isso mesmo Após enviar Os vídeos Para a audição Pensei Que ia ter Que segurar Minha ansiedade Por no mínimo Duas semanas Até ter Alguma notícia E achei Que a viagem Para Orlando Me ajudaria A tirar isso Da cabeça Porém Eu soube De verdade O que era Ansiedade Quando eu não Tive que esperar Apenas dois dias Depois do envio Do material Para a audição Recebi a resposta De que havia Sido aprovada E em três dias Eu teria que Participar Da segunda etapa Ou encararia Minha falta Como desistência A princípio Fiquei sentada Em frente ao computador Lendo e relendo Aquele e-mail Incontáveis vezes Sem acreditar Que eu havia passado Depois pensei Que tinha faltado Alguma parte Pois não havia Mandado Nenhuma orientação Eu deveria Ter recebido Algum texto Para decorar Uma música Para ensaiar Ou pelo menos Instrução Sobre a roupa Que deveria usar Foi apenas Quando ouvi gritos Vindos do quarto Da Sabrina Que consegui Desgrudar Os olhos Da tela Corri para ver O que estava Acontecendo Com a minha amiga Fui chamada Para a segunda fase Da audição Ela continuou A gritar Apontando Para o computador De repente Se dando conta De que eu também Estava participando Completou Em um tom Bem mais baixo Você não recebeu Um e-mail? Claro que sim Se até você Recebeu Falei Fingindo Seriedade Mas em seguida Sorri Ela perguntou Se era sério E quando confirmei Segurou as minhas mãos E começou a pular De uma forma Tão contagiante Que não tive escolha A não ser pular junto Subitamente Ela parou Se dando conta De algo Pri Sua viagem Como vai fazer Com o Patrick? Balancei os ombros Eu não sabia O que fazer com ele Deitei na cama dela E coloquei o travesseiro Em cima da cabeça Eu estava com preguiça Até de pensar Acho que tem que avisar O mais rápido possível Tipo agora Ela disse Tirando o travesseiro Para me olhar de frente Deve ter jeito Deve ter jeito de cancelar Ou remarcar Mas e se ele ficar bravo Comigo? Eu estava preocupada De ele me achar Muito complicado Antes não ia Depois resolvi ir E agora Já com a passagem comprada Não ia mais Se ficar bravo É sinal De que não te merece Não é culpa sua Ele sabe perfeitamente Que sua prioridade É o curso E em nenhum lugar Estava escrito Quando seria A segunda etapa Ele tem que entender Assenti concordando E fui para o meu quarto Para resolver Aquilo de uma vez Ainda assim Ao ligar para ele Senti vontade De sair correndo Eu odiava Desmarcar compromissos E mais ainda Ter que frustrar As pessoas Oi lindeza De malas prontas Ele já atendeu Perguntando Me deixando ainda Mais nervosa Hum Oi Falei tentando Desesperadamente Encontrar as palavras Certas Pois é Ainda não Provavelmente Notando a hesitação Da minha voz Ele indagou Não teve tempo Ou outra razão Percebi que ele Estava apreensivo Resolvi acabar Com aquilo de uma vez Patrick Saiu o resultado Da primeira etapa Da seleção Eu passei E a segunda Já é neste sábado Estou muito sem graça Com você Mas infelizmente Vou ter que desmarcar A viagem Olha Eu dou um jeito De pagar Pelo prejuízo Da passagem Não precisa se preocupar Você passou? Ele perguntou Desconsiderando Todo o resto Do que eu havia dito Passei Falei baixinho Ainda esperando Algum tipo de explosão Sabia Eu te disse Que você ia passar Ele falou eufórico Não tem como Não se apaixonar Por você Priscila Vi os vídeos Tenho certeza De que todos Que assistiram Ficaram tão hipnotizados Quanto eu Fiquei calada Por um tempo Eu não esperava Aquela reação Me recompus E perguntei Você não está bravo Por eu não poder Te encontrar A Sabrina Sem aguentar A curiosidade Entrou no meu quarto E colou o ouvido No meu celular Bravo? Claro que não Estou muito feliz Por você Pri Sim Confesso Estou um pouco Chateado Estava contando As horas Para te ver Mas o seu curso É o mais importante Neste momento E essa oportunidade É única Depois que você Passar na segunda Etapa E você vai passar A gente marca De novo Para comemorar Seja aqui em Orlando Ou aí em Nova York Porque eu estou Achando que Da próxima vez Que a gente se ver Você vai estar No palco E eu Na primeira fila Batendo palmas De pé A Sabrina Estava com uma cara De quem tinha Acabado de conhecer O ursinho Mais fofo Do mundo Me afastei Um pouco dela Para ter o mínimo De privacidade E falei para o Patrick Que eu Também estava Chateada Era verdade Apesar de no fundo Estar um pouco Aliviada também Como sempre As palavras Da minha mãe Haviam mexido comigo E a verdade É que eu Acabaria dando Um jeito De cancelar A viagem Pelo menos Não precisei mentir O destino Deu um jeito Para mim Conversamos Um pouco E assim Que desligamos Corri para o computador Para aprender Tudo que fosse possível Sobre o Ikezi As músicas As coreografias O enredo A história Dos personagens O ideal Seria assistir Ao vivo Mas estava Muito em cima Da hora E eu sabia Que os ingressos Além de caros Eram concorridos Então Começamos Sei que você Que você vai ficar Também Caso eu seja Vencedora Não somos Adversárias Somos colegas Na verdade Mais do que isso Nós somos Amigas Eu a senti Sorri E eu a abracei Sim A amizade dela Era um prêmio Muito melhor Do que de qualquer seleção In all of us No wizard That there is Or was Is ever Gonna bring Me I hope You're happy Remember We're 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 E aí